O Cénico da Incrível Alma Densa apresenta Dona Maria em Desconfinamento Primeiro Episódio Ora à minha vida, hein? Bando de codrilheiras Eu nunca fico maluca com esta gente Entesse-me a ti-se à minha úlcera de Diodem de Quisneiros Mas o que é que aquela serigata da Amélia tinha que ir codrilhar à Maria que eu vou casar com Maneli Até me teve com isso Não entesse uma mulher atómica Faço tudo sozinha por minha conta Ah, mas a Amélia vai ver Então vou já ligar para ela que ela vai ver Merceira e a Fina Flor do Fajó Quem está ao telefone? Sou eu Ouve lá, ó desvergonhada Língua de trapo Tu tinhas que ir a correr e contar a Maria que eu vou casar com Maneli Mas quem é que está ao telefone? Para já não corro Só ando ao pé coxinho E quando o senhor Manel me manda ir levar as compras num pé e voltar no outro Além disso, não contei nada a ninguém E nem sei de que casamento está a falar Ai, que eu devia ir a assentar-te com o chenelo Sou codrilheira Sabes muito bem que sou eu, Vicência E eu sei muito bem que foste contar aqui à Maria à irmã de Gitrudes que eu ia casar com Manela Não contei nada Mas de que Manel está a senhora a falar? Do meu patrão? A senhora vai casar com ele? Ai, não sabia de nada O senhor Manel não me disse nada Mas ele também não é de muitas falas Tu, mundo, te faças desentendida Eu ouvi muito bem Porque estava na ginela a apanharar A Maria a dizer à menarina Madalina que a Mélia lhe tinha dito que eu tinha dito que ia casar com Maneli Nem mintas que ainda tenho moldes da caneta E meto-me na caneta E vou casa da tua mãe contar É a Lívia onde é que tu és Oh, dona Vicência Valha-me Deus Juro que não contei nada e que nem sei de casamento com o senhor Manoela Oh, Mélia Conversa é essa Casamento de quem? Oh, senhor Manoela É a dona Vicência que está aqui ao telefone Furiosa Desde que eu fui contar à dona Maria que o patrão se ia casar com ela Mas de onde é que vem essa história? Isto é para a fúria que me vou casar E ainda por cima com a dona Maria Não, não Não é com a dona Maria É com a dona Vicência que está aqui ao telefone Passa-me cá o telefone Oh, dona Vicência Mas que brincadeira é esta? Um de Abril não é E o Carnaval também não Mas que vem a ser isto? Oh, senhor Manoela Não se irrite que ainda tem um esgoto cerebral Olha que me ofende Então o senhor Manoela andou a mangar comigo, é? Então para que é que foram os sorrisos? A atenção A sua preocupação na mercearia A dizer-me para eu levar isto E aquilo que entendo de fazer bem à saúde E a dizer que eu devia comer as cenouras Para os meus olhos ficarem ainda mais bonitos do que o que são Então andou a dar-me falsas esperanças Dona Vicência, vamos lá ver se a gente se entende Pois então, é isso mesmo que eu estou a dizer Para a gente se entender e juntar os trapinhos Dona Vicência, escute-me A senhora tirou conclusões erradas Eu trato a senhora como trato qualquer uma das minhas clientes Aqui da mercearia Que aqui na fina flor do feijó O lema é servir bem e bem servir A senhora é que criou para aí fantasias nessa sua cabecinha Ai senhor Manoela Não seja assim tão áspera para mim Que não dá para ti um ataque cardíaco Quem tem um ataque daqui a nada sou eu De nervos Dona Vicência, deixe-te disparados Eu não vou casar com a senhora nem com ninguém Pelo menos para já A senhora deixe-te inventar filmes na sua cabeça Não tenho sorte nenhuma Isto foi praga que a Getrudes me rogou Porque o cônero era nova Tive-se uma paixão consolada Pelo marido dela Que é a sua fotocópia Se fossem gêmeos, entenda, eram-te aparecidos Entenda, avó, acham-me parecidos Se sou parecido com o senhor Acácio Não vem ao caso A senhora faça o favor de tirar essas de ideias da cabeça Já lhe disse que não vou casar consigo nem com ninguém E faça o favor de não andar para aí a espalhar que vamos casar Ora esta Não me faltava mais nada E a propósito O que é que a menina Amélia tem a ver com todo este imbróglio? Então Tem a ver Que ela andou na Codilice E andou a contar que nós nos íamos casar E isto ainda foi para os ouvidos da Maria A irmã de Getrudes E eu sei que é verdade Porque ninguém me contou Eu ouvi a Maria a comentar Quando eu estava à ginela a comer a minha sopa Que ainda tive ganas de lhe mandar cacolher de sopa à cabeça Dona Vicência Deixe-te disparados Mas agora vai começar a partir cabeças à acolherada E não acredito que a menina Amélia Tenha aí de contar nada Que a ela não é dessas coisas Quem quer vê-la É da roda do pote das azeitonas Oh Amélia Diga lá senhor Manela Olha lá Tu andaste a fazer conversa com a dona Maria Sobre um suposto casamento da dona Vicência Ora essa Eu não Já disse à dona Vicência Que não fiz conversa nenhuma E nem sequer sabia Do casamento nenhum Aliás O senhor Manela Nem é de conversar É mais de reclamar do meu serviço Amélia Amélia Dona Vicência Como vê Não foi a Amélia e contou nada A senhora não estará a fazer confusão Com a dona Amélia Cabeleireira Essa que é o correio da manhã Aqui do quarteirão Conta tudo o que sabe E ainda o que não sabe Ai a malvada Entralmente foi ela sim senhora Que eu entendi-lhe tudo e lhe funei Para reservar o salão Para me fazer o penteado de casamento E também para imediar as minhas convidadas Olha dona Vicência O melhor é ir pentear macacos E agora se me dá licença Vou desligar Porque tenho clientes para atender E encomendas para preparar Passe bem Olha Não tenho-me desligou o telefone nas trombas Tchau 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 Tchau